Quero contar Acorda, Eduardo, estás atrasado. Andréia, para com isso. E que andaste ontem à noite? Acorda. Acorda que eu tenho uma novidade para te contar das boas. Antes. Antes. Andréia, tu foste correr. Não sejas chato. Vou só dar uma volta pela pinta. Então, eu estou acordado. Qual é a novidade? A Filipe ligou-me ontem à noite a dizer que a Chifó quer que eu seja a cara do próximo profundo deles. Não é ótimo? Não, não é ótimo. Não é ótimo, Andréia. Claro que não. Vais recusar, está bem? Tu não vais andar para aí a pavonear. Tu estás grávida. A sessão é daqui a dois meses. Não se vai notar nada. Liga a tua agente a dizer que eu não autorizo, Andréia. Eu não te estou a pedir autorização. Estou só a informar-te. Andréia, vamos lá ver se nos entendemos. Eu não quero que tu tomes essas porcarias para emagrecer. Está bem? E não quero mais que andas a fazer ginástica, nem a correr pela manhã, nem nada disso. E também não faças aquelas massagens que dizem que fazem bem a circulação e depois não faz nada. Fica tudo na mesma. Tu agora estás grávida. A tua carreira de modelo acabou. Está bem? Mas mesmo estúpido. Parece que tens um prazer especial em deitar-me abaixo. É chifão, Eduardo. Não fazes a menor ideia da importância desse trabalho. Andréia, eu sei muito bem o que é chifão. É precisamente por saber muito bem o que é chifão que te estou a avisar. Está bem? Eu não quero que andes aí a chorar pelos cantos, não é? Andréia, tu tens 32 anos. A tua carreira acabou. Capacita-te disso. O último desfile que eu fui assistir. Tu partias a mãe das miúdas. Deixa isso para as miúdas, Andréia. O facto de estás grávida é muito bom pretexto para abandonar-se a tua carreira. Está bem? Agora vou-te má bem. E tu devias fazer o mesmo. Fica a saber que eu não vou deixar-te dizer nada, ouviste? Muito menos trabalhar por causa desta gravidez. 32 anos. 32 anos não é ser velha. As miúdas é que começam a trabalhar cedo demais. Até é proverso. Miúdas de 14 anos... Andréia! Liga-te para a gente. Não te volto a repetir. Onde é que tu andares ontem à noite? Eduardo! Tu não é preciso que estás a gritar, não é? O que é que foi? Fiz-te uma pergunta. Onde é que andaste ontem à noite? O Ricardo, amigo meu da faculdade, que andou também comigo no Raikwi, está a separar-se. Está bem? Tem a cabeça feita num oito. E eu fui falar com ele durante algumas horas. Agora, se não te importas, eu vou-me despachar porque eu tenho de trabalhar. A Sofia vai recomeçar a trabalhar. O Filipe Antunes contratou-a como designer. O que é que a mãe pretende fazer? Vamos ter de encostar o Filipe à parede e ele vai ter de recuar com esta oferta de emprego.